Nada! O nosso amor é tudo pra mim, quero te amor Nada no mundo substitui você, louca de saudade Se existe amor entre nós dois Não me deixe, só Deus sabe Só Deus sabe E aí meus amores, galerinha de Croata, um abraço Esse é a Lagosta, canta com a gente Fabio, pra você! É tudo ou nada, diz que não vai me deixar É tão bom te sentir, me arrepio em pensar É amor pra vida inteira, vivo em nome desse amor Te amou de um jeito que jamais alguém te amou Simbora, Lagosta! Simbora cantar, hein? Que eu quero ouvir a galerinha com a gente Bora, meu prefeito! Bora, Javão Mota, um abraço, hein? Pra que que você foi me olhar? Daquele jeito tão sedutor Pra que que eu fui me entregar? E aí? Agora veja como eu estou Apaixonada de ligar Só pra falar do meu amor E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amou De um jeito que jamais alguém te amou Agora gosta de transar Galera, de crota com a gente, hein? Bora, cabeça, produções Se eu tivesse pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Bora, combina, galera Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amou De um jeito que jamais alguém Não há eu sem você Não, não há não Entreguei pra você O meu coração Já não dá pra esconder Você é minha alegria Razão de viver Razão de viver É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amou De um jeito que jamais alguém Sem você Como a minha vida ficará Vou Daqui a pouco a sua Vivo em jornal Sem ter o amor Fique aqui Ao meu lado É o teu lugar Eu estou Tão apaixonada Fica por favor Não deixe que nada Não me separe Vença um pouco mais Sem você comigo Não vou Quem sabe Quem sabe Quem tá aí vai Nada no mundo Sou pente do você Louca de saudade Vou te procurar No mundo inteiro E se alguém Osa dizer Que não te amei Saiba Que ainda está Por nascer O corpo de bebê Não deixe que nada Nos separe Sem você Comigo Não vou Nada no mundo Substitui você Saudade vou Dizer que não te amei Saiba Vou procurar por ti Vou procurar por ti Não vou desistir Quando eu te encontrar Sei que tudo vai mudar Nosso amor Nós vamos eternizar Nada no mundo Substitui você Louca de saudade Vou te procurar No mundo inteiro E se alguém Osa Dizer que não te amei Saiba Que ainda está Por nascer O corpo de bebê E essa é do volume 1 E essa é do volume 1 Coração Só me pode soltar Mas ganar Você foi Solidão Choro com a saudade Quando ouço seu nome Já não dá pra aguentar Coração Fica apertado Fica descontrolado Eu tento Mas não dá pra fugir É paixão O amor que sinto É mais forte que eu Por que que você Foi me dizer adeus Qualquer tentativa de vida Sem você Eu já não acessei Amar alguém Coração Chora Com essa distância De você Coração Chora Tentei mas não pude te esquecer Tentei mas não pude te esquecer Mas um dia vai voltar Vai voltar Encontrarei uma maneira Nesse homem acreditar Acreditar Que uma pareia vira inteira Esse é o verdadeiro amor Eu não percebi O olhar Fico preso numa escuridão Mas o único que bate Leva em meu coração Meu coração E a cada pão do sol Eu vivo sem você Se aclame Eu sigo sem direção Sem direção Mas o que é tarde demais Um dia vou te encontrar Pois se preciso Com amor Onde quer que não te leve Em meu coração Você é mais que uma paixão Eu vivo sem você Eu te levo no meu coração Eu te quero que não te leve Em meu coração Você é mais que uma paixão Eu vivo sem você Te levo no meu coração No meu coração Eu te levo no meu coração Amor, amor Eu te levo no meu amor Eu te levo no meu coração Que eu encontro a paz E eu me derreto E a gente esquece Do mundo lá fora O que vale é o nosso amor Sente teu cheiro invadindo meu quarto E me envolvendo calando Seus braços e fazer amor Contigo a toda hora Sem ter hora para terminar Meus olhos brilham ao te ver chegar Todo meu corpo chama por você É tão infinito O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar E sentir o teu corpo E meu corpo suado O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar E sentir Gostoso É uma gosto, hein? É nos seus braços que eu encontro a paz Que eu me derreto É gostoso demais E a gente esquece do mundo lá fora O que vale é o nosso amor Sente teu cheiro invadindo meu quarto E me envolvendo calando Seus braços E fazer amor contigo a toda hora Sem ter hora para terminar Meus olhos brilham ao te ver chegar Todo meu corpo chama por você É do infinito É do infinito O nosso amor O nosso amor E sentir o teu corpo e meu corpo suado Gostoso O nosso amor É tudo pra mim Quero Quero te amar E sentir o teu corpo e meu corpo suado Gostoso Bora, galerinha É uma gosto, é franzeada Peça produções Peça produções Galera que pensa a gosto O nosso amor É tudo pra mim Quero E sentir o teu corpo e meu corpo suado Gostoso O nosso amor Quero te amar Quero te amar Quero te amar E sentir o teu corpo e meu corpo suado Gostoso Põe do coração, bora recordar, hein? Juro que é verdade Eita, coração E nunca é Tange demais Pra gente mudar Eu estou aqui Sem você, meu bem Tudo é triste pra mim Nasci pra te amar Onde quer que eu vá Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar A força dessa paixão Se um dia voltar Estarei aqui Estarei aqui A te esperar Você é tudo pra mim E por esse amor Você está longe Você está longe demais Você está longe demais Longe demais Você está longe demais Longe demais Você está longe demais Acordei bem cedo pra te ver Te amo, te quero Oh, me faz do bem A gente se dá muito bem Acordei bem cedo pra te ver Salva do carente o teu coração Se ele é teu pé, você é meu irmão Meu alimento natural Se minha flor, minha roça de amor Meu cassino de emoções De noite ele vem Sempre querendo ser o dono Eu sou o dono Sempre, sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia, é claro, te ver Você é minha, seja minha fome Você também me consome Quem sabe solta mais e canta É, vem, vem, vem Te amo Te quero Oh A gente se dá muito bem A gente se dá bem Te amo Te quero Oh Me faz do bem A gente se dá muito bem A gente se dá muito bem A gente se dá muito bem Te amo Te quero Te quero Me faz do bem A gente se dá muito bem Te amo Te quero Me faz do bem A gente se dá muito bem Te amo Te amo Te quero Te amo Te quero Me faz do bem A gente se dá muito bem Segura essa, Geopalota A você é nosso prefeito, um abraço Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado assim Não posso aceitar Bora, canta aí! Desdicha, amor, entre E a galera aí Não me... Olha onde ele tá Não me... Aqui no chão No frio da soltão Sabe, grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance e nada mais Somos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar, como aceitar Desdicha, amor, entre Não me deixe aqui no chão Não me deixe Não me deixe No frio da soltão Era o meu paraíso A luz do sol No amanhecer E a dor assim Eu não tenho forças Pra viver Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão Sabe, grande amor não é bem assim que se desfaz Merece, grande amor não é bem assim que se desfaz Merece, grande amor não é bem assim que se desfaz Aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Eu não sei Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Eu não posso ficar sem você Não sei mais Não sei nem quero viver Não sei mais Não sei nem quero ficar Sem teu amor Tem alguém solteiro aí? Ai, é sério, é? Pois é, é bom saber Porque eu sei que vai sair muitos namoros hoje Muitos beijos na boca E é bom Ao som da lagosta danseada Só presta assim Fechejo de crota Meu prefeito Ronilson Oliveira Obrigado pelo convite Parabéns pela festa Festa linda Pra quem não sabe O prefeito tá aqui acompanhando o show da gente Diz que só vai embora pra casa Quando terminar tudo Porque prefeito que se preze Tem que cuidar do povo Não é não prefeito? Isso aí O prefeito tá aqui cuidando do povo dele Só vai embora quando acabar tudo Pronto Vice-prefeito Márcio Onofre Ao secretário Fábio Nunes Ao secretário Daniel Carvalho Deputado estadual Jeová Mota Também tá com nós Obrigado pelo carinho deputado Mandar um abraço aqui pra Cabeça Produções Cabeça Produções Tem uma paciência danada com a gente Cabeça aquele abraço Minha joia É também É C Produções É isso? 21 a 24 de setembro Tem vaquejada em Itapebuçu Todo mundo convidado E a gente se encontra lá em Itapebuçu Cabeça Produções É, manda um abraço aqui pra Cabeça Produções trazendo Lagosta bronzeada Bom demais Bora Cabeça Gravando tudo João Antônio Cedezes Assis.com Reginaldo Cedezes Kevin Cedezes Valcelio do Paredão Perninha Cedezes Todo mundo Cedezes É isso aí Valcelio do Paredão Meu grande amigo Bora Vinícius Tamo junto Minha joia Simbora Lagosta Isso aqui todo mundo sabe Vai cantar juntinho Lázaro Gama Beijo meu lindo Pra você Andrade É A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Brota vai cantar Pra mim Simbora cantar meu povo Amor Quero ouvir Eu nunca Solta essa voz aí E agora Diz aí Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje a noite Vou pensar Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Pro você é Obrigado Demais Vai galerinha Oi Amor Quem tá apaixonado é mais forte, viu? Eu nunca E agora Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Dormir com você hoje a noite Bora ver o prefeito Ronilson Oliveira Uh Chega, chega Vice-prefeito nacional Daniel Leitão O teu horizonte encontra a paz Tem um fogo que me queima e me faz Enlouquecer Teu calor me deixa tão focais E acende o meu desejo animal De querer Se eu tocar teu corpo quero mais E no restante me entrego As delícias do prazer E na cama um eclipse total Como é bom fazer amor Só com você Bora pra cá Vem ver o sol Meu infinito azul Eu sou teu anjo Teu amor Mulher Minha vontade De querer te ver Sonho meu sonho Quero amar você Por um real Por um real Cabeça, produção Como é bom fazer amor Eu sou meu sonho Só com você Vem ver o sol Meu infinito azul Eu sou teu anjo Teu amor Mulher Amor Mulher Minha vontade De querer te ver Sonho teu sonho Quero amar você Amar você Vem ver o amor Dentro dos olhos meus Nos olhos meus Toma vontade De te possuir Te possuir E essa loucura Você é da paixão Da paixão Amor você Dentro do coração Amor Checa Lagostra Brossear Só quanto tempo faz que a gente não se vê amor Estou te esperando, te aguardando louca pra te ver Não vejo a hora de você mudar Tirar meu coração da solidão Eu falo noite, dia a dia e noite Seu lugar Há quanto tempo faz que a gente não se vê amor? Há quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Ainda guarda em mim Eu vou com gosto de maçã de mel Eu não pra inventar outra paixão Vou me enganando a minha solidão Porque você deixou tanta saudade em seu lugar Há quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Eu não posso viver tão longe de você Eu só tenho amor e sorte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar Pra mim Solta a voz de cada pra mim Vem, vem! Eu te amo Oh, 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 oh Eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te amo Oh, 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 oh Eu não posso viver tão longe de você Eu não posso viver tão longe de você Eu só tenho amor e sorte para me guiar Eu não posso viver tão longe de você ... ... Eu te amo 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 Eita, forrozão Brancamore no nome dele Desde onde que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Mas nada fica E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vou ser É para mim Volta Se for preciso E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro Seu lugar Nossa guitarra enchei Tem um guitarrista aqui Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo a tua Cabeça, produções Cabeça, produções Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro Se for preciso Teu amor se estourou Teu amor se estourou Não sou assim Esqueça, tudo já passou Pode acreditar Não serei capaz De te magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém Fugida E descobri que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo Só palavras no meu coração Não é mentira Eu juro Eu não tô Eu sou Você é tão especial Pra mim você é sem igual Meu bem Espero não ter Estou só contigo por decepções Você é alguém que me completa Minha alma gêmea que me alegra O anjo que nasceu pra mim Que eu disse que você me fez sentir alguém Hoje descobri que a vida é tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que esse amor sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo São palavras no meu coração, não é mentira, eu juro A conversa anunciada, meu prefeito Fabrício Oliveira Ao vivo Coisa boa, esse povo maravilhoso Chamada, um beijo aqui Especial pra um cara que eu admiro, amo de paixão Que fez um show incrível antes da gente Lázaro Gama, que tá vindo com tudo aí, não é não, Lázaro? Sucesso pra você sempre, meu lindo Deus te abençoe Sabe que eu sou fã, né? Você mora no meu coração Não, Andrade não Pois é, a galerinha já curtiu Lázaro Gama hoje, né? E ainda a gente tem chicano-se é claros também É, pra quem não sabe, Lázaro Gama é meu filho, né? É o filho de mamãe Lázaro Gama Filho dele meu, não, tô brincando Deixa o pai dele tá por aí, tô brincando, viu Marquinhos? Eita, Franciana Deixa eu agradecer a galera da... Ixi, mudou aqui o negócio ligeiro, o telepronter Tá Mandar um abraço aqui pra moçada boa da Sr. Burger Muito obrigado a vocês, tá? Pelo carinho Meu prefeito Ronilson Oliveira Vice Márcio Onofre Secretário Fábio Nunes Secretário Daniel Carvalho Deputado estadual Jeová Mota Cabeça Produções, SC Produções De 21 a 24 de setembro Tem vaquejada de Itapébussu Todo mundo convidado Diga minha joia Minha joia Vamos tirar uns aqui lá do fundo do baú, vamos? É de Van Produções, bora nós A galera pediu aí pra tirar uns lá Foi? Bora Que nem a gente lembra, imagina a galera Vai que quem gosta de forró das antigas vai lembrar dessa aqui A gente oferece aí Pro... Jeová Mota Jeová Mota, toda a galerinha vai ao céu do paredão Bora meu povo Vamos tirar essa daqui Segura, se tirar esses dois caras dali que tá atrapalhando o trabalho do meu batera Amor de Deus, Andrade Bora Meu Deus Simbora, lagosta Passa o tempo que ele não liga pra mim Passa o tempo que tudo deixou de existir Agora é que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde uma noite e me diz que voltou Sou eu O que é que você quer? Você É tarde Porque Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso Bora Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Bora Esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Estás fingindo, eu posso ver Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Fui procurar emoções, por isso eu parti Se lascou, se lascouzinho Em busca de sensações que eu tinha Ao descobrir que isso tudo era só fantasias vou ter Pois a verdade que eu quero e preciso somente é você Adeus Ajude em mim Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Isso faz mentira, eu posso ver Fora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Esqueça meu fã na caminhoneta Ela acolha sobre as ervas Ela acolha sobre as ervas Ela acolha sobre o paredão Assista o paredão Adeus Ajude em mim Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso Fora Esqueça meu corpo, meu rosto, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Isso faz mentira, eu posso ver Fora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Fora Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Estás mentira, eu posso ver Esqueça meu rosto, meu rosto, meu rosto, meu rosto, meu rosto, essa casa e siga seu rumo Olha o coração, galerinha Olha o coração, galerinha Grava tudo Assistam o clor Olha o coração, galerinha 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 Eu não quero Dizer adeus Se você eu vou ficar Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho Quatro semanas de amor Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho Quando o inverno Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Respira, respira, toma um agora Vamos curtir mais um aí, hein? Simbora, os checlados Nenê no acordeon Eita É bom demais Vai mostrando aí Vem terra aí Deu amnésia agora no homem Lagosta bronzeada Pura a sofrência aí Palçada do Paredão Grava tudo Cantou Assis.com Fora cabeça produções Canta com a gente Quem sabe canta, hein? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Eita, menina Quando eu digo que não quero mais você É porque É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afastro e me afastro e me defendo de você Mas depois me pego Faço o tipo, falo coisas Que eu não sou das Mas depois eu te amo Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não tem mais Pra separar as nossas vidas Quando eu vou cantar Quando eu vou cantar E nessa Eu vou levantar as nossas aparências Eu não posso enganar Eu sei que te amo Que... Chega de mentiras Chega de mentiras De ganhar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Você é minha amada E eu sou o seu amado Ai, Moreno Então, por que? Por que brigamos? Porque você não vale nada Simbora! Simbora! Simbora no agosto! José de barbaridade! Jeová, bota! Arrocha aí, hein? Quanto mais eu penso em me deixar Essa é pra sofrer e pra beber Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Quanto mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Bora, Fábio! Canta aí, Fábio! Ó, velho! Mais forte, mais forte, meninas Vai! Não quero! Eita que essa galera tá demais aí, ó Não posso É a pressão, hein? A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consegui esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tem pressão que do amor Que um dia existe entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Vai grotar Oh, meu amado Essa é gostosa demais, vai! Galera, faz uma paixão lá naquela mais forte, vai! Não posso Sempre chorando Sabe tudo A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Estou perdendo Na, 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 na Fábio Nunes Que está ali Fugiu daqui Ficou ali no meio da galera Está cantando todos com a gente Está cantando com a gente, não é, Fábio? O amo que monta toda essa estrutura de palco Motorista também, não é, pai? Eita pressão Eita pressão Olha aí, rapaz, a galera aí, viu? Chorada Fábio Nunes Cabeça Produções Trazendo a gente aqui, viu? Daqui a pouco fazer uma pro Jeová, viu? Um abraço pra galera do Sr. Burger Sr. Burger É, sim Jonathan Matins Nael Lima E É isso mesmo É isso aí Vamos lá trazer mais sucesso, vamos? Bora, chama Bora, meu povo Simbora, lagosta Eu amo Amor, tá aqui, por favor, volte para mim Minha vida sem você, não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer, se não tiver de volta seu amor Meu coração te quer tanto bem Me diz que morre de paixão, mas não quer ninguém O sonho é que eu sempre quis, fica perto de você E um sonho alouquece, parabéns pra você, minha linda E nos meus sonhos eu salvejo você Na praia, diz aí, nós, sobre o claro da areia Alouquece-a, parabéns Céssia Na praia, diz aí, nós, sobre o claro das estrelas e da lua E da lua, areia do mar É tão lindo, é como você está no meu amor Samba que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu salvejo você Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Areia do mar Na praia, diz aí, nós, sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão lindo, é como você está no meu amor Na praia, diz aí, nós, sobre o claro das estrelas e da lua Eu sei que foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Que pena, tudo se acalmou Mas se que eram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer o que passou Entre nós dois Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Vê você nos braços de outro amor Obrigada, hein? Isso é tão ruim Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero Prata comigo, vai Prata comigo, vai Meu ex Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Quando acabou Chegou ao fim Prata no sorte E esses tempos Lindos momentos Eu tive ao lado seu Prata da sorte A galera aqui com a gente Um beijo Uma gocha A bebeada O nosso prefeito O Nilson Oliveira E essa aqui Toca pra valer No paredão do Valsélio Valsélio do Paredão Você nunca vai me ver sofrer Eita, que é só Não consegue me fazer chorar Não vai Mas eu disse pra te convencer Que eu nem ligava Eu te prender Eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Mas só no fim da fecha eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite eu não fiz você Eu tinha tanto tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sai de mim Eu digo não, mas eu te amo sim Sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Pronto pra me repender De te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Só de momentos sem nada Depois Teu sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de achor No fim da noite eu não fiz você Eu tinha tanto tempo pra viver Que o meu coração foi despertar Na solidão eu descobri que nada sai de mim Eu digo não, mas eu te amo sim Sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Pronto pra me arrepender Pronto pra me arrepender De te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Sou de momentos sem nada depois Teu sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois Meu amor Aproveita aí bebinho hein Eita Essa é boa pra galera se apaixonar viu Beijar na boca Aproveita aí Carícias e declarações de amor Testemunho ao nosso corredor Minha cama tá tão fria sem você Minha cama tá tão fria sem você Bebê Meu corpo já não sabe o que é Bora com a nota Vai Aqui Solta a voz E aí Nossa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Mas sem você Minha vida vazia Sem graça Como um mundo E assim só Vou sair te ver Amor eu não te esqueço só segundo Em casa no trabalho aumentar Gira em um Gira em um occurred Diz Meu corpo jares Do cara pertence Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Fico perdida 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 Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair de ver agora Fico perdida Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby E vou perdida Fico 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 perdida A Gama Faça Deixa eu fazer uma canção aqui especialmente para o Jeová Mota Pedido O neném do acordeon O Jeová Mota, né? Aí, Jeová, cadê tu? Jeová A música agora para você Aí, atua Vai Bora Chama Gravando tudo, João Antônio C10, assist.com Reginaldo C10, Kevin C10, parceiro do palidão, maravilhoso Perninho C10, 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 C10 Chimária Tem tempo ainda Bora Especialmente para ele, Jeová Mota Móra, meu deputado Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que posso terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Quando é mentido Nunca ter escondido nada Me dei tudo pra você enquanto eu bem necessitar Me entreguei a você Eu sei Minha mistrota, é Quando eu menos esperei Maravilhosa, hein? Você podia o que? Como se fosse nada Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Com o tempo que passou De mim Digo que te amo e você nunca acreditou Me dei tudo pra você Foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Assim Crota da sorte Nunca mais olhou pra mim Mas você sumiu Moçada do Crota da sorte Aquele beijo Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Com o tempo que passou Você montiu De mim Por mais que eu busco em outros corações Por mais que eu tente E não quero jamais Você é a minha vida Minha chave, meu céu Pra eu viver em paz Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Com o tempo que passou Você montiu De mim Essa foi especialmente pra ele Jeová Vai cantar mais nós? Não? Fazer mais algumas aí Bora Aproveitar e mandar um abraço aqui Oi Lava jato lobão Cadê o lobão? Valeu Conhece o Jossélio Que é moral, viu? Menino, cadê o Valcélio do Paredão, hein? Que é meu produtor moral O Maquia faz tudo É motorista, é produtor Aqui um dele tá Cantor também, locutor Aqui um dele tá cantando também Ô Tá tocando também Rapaz, não tá enxergando não, ó LL Montes Bora Tem que pedir da galera, vamos Chama Tu que manda aí? Travando tudo João Antônio CDs Assis.com Reginaldo CDs Kevin CDs Valcélio do Paredão Perninha CDs Simbora, ela gosta A semana inteira me senti tão só O coração vazio Sem você aqui A só menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão Pelas coisas que eu fiz Sei que errou Mas foi coisa de momento Não deixa que isso acabe Com os nossos sentimentos Me dá uma chance Não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Nananana Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Nananana Me perdoa Não vivo sem você Grupo nosso samba É Nananana Não me perdoa, não vivo sem você Não me perdoa, não vivo sem você Não vivo sem você Deixa eu mandar um abraço aqui pra Chiquinho Pra Chiquinho, tamo junto Cadê o Luan, hein? Luan? Meu micro Ainda tem alguém solteiro aí, meu povo? Ó, diminuiu Tem gente beijando na boca faz tempo aí, viu que eu vi? Quem tá solteiro dá um gritão Vamos arrochar que dá tempo ainda Beijar na boca ao som da lagosta bronzeada Daqui a pouquinho tá todo mundo noivando e casando ao som da lagosta É bom, essa aqui é maravilhosa, é o homem de paixão Quero oferecer pro meu batera, Pedro Pedro Batera Pedrinho da Batera Vai O nome da canção é Asas Partidas Simão Pedido, viu, Moreno? Go! Baby, diz porquê Não me quer no coração Diz que é ilusão Demais Você foi tudo pra mim Toda a paz Já nem sei quem sou Sem esse amor Sei que eu te amei Sei que eu te amei Dessas partidas pelo teu amor Só vi Hoje eu vi Que agora eu sei Que todo amor que tem Eu sei você não quis Sei que eu te amei Sei que eu te amei Baby, foi demais Não sou sonho de amor Tudo acabou Baby, foi demais Quando o sol Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Quem te amou Só sei que eu te amei Só sei que eu te amei Dessas partidas pelo teu amor Só vi Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que tem Você não sei não quis Sei que eu te amei Dessas partidas pelo teu amor Só vi Hoje eu vi Hoje eu vi Hoje eu vi E agora eu sei Que todo amor que tem Você não sei não me quis A ver Baby, quando o sol Toma conta da manhã Vai lembrar que sou E agora eu sei Eu sei que eu te amei Só sei que eu te amei Só sei que eu te amei Dessas partidas pelo teu amor Só vi Hoje eu vi Hoje eu vi Eu te amei Que eu te amei Que eu te amei Te amei Moda tu Música Bora mais uma Mais umas Chama minha banda Chiquinha Me chama, me conta Me diz como vai Sua vida Mas diz a verdade Com jeito pra não Machucar Me engana, me esconde a verdade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Marcelo Pogos Pede pra mim Me ajuda Quem sabe canta pra mim Vem, 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 vem Deixa eu pensar Que isso tudo é vã Não pare, é? Eu te tento É vodka Deixa eu ver se vai embriagar Vai embriagar o cantor Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Pende pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasias Eu te tenho todo dia E eu nunca te, eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Alô, Vinícius! Vinícius! Pra você Perdi a hora Eu nunca mais encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração E levou meu olhar Eu sigo cego e feliz Querendo te encontrar Te convencer Te convencer Te convencer Te convencer Te convencer Quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto e sua voz Sei que isso não tem importância Pra você não tem importância Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falado sozinho Sigo sempre sem destino Sigo sempre sem destino Não vou te encontrar Eu te convencer Eu te convencer Eu te convencer Vinícius Te convencer Pra você, minha joia Amor, Júnior A vida tem dessas coisas Olha só nós dois Preços no elevador Zero hora não E amanhã pela manhã A gente pode sair E conversar Te convencer Obrigado, hein Te convencer Te convencer Quero só você Pra conversar Te convencer Te convencer Quero só você Quero só você Quero só você Quero só você Sucesso pra você, roupa nova Mesmo que te amou Não me diga que esqueceu Sei que tudo já mudou Tanta coisa se perdeu O meu tempo e que eu beijo Nos calava a voz E o silêncio era eu te amo Vem de mundo pro futuro Quem dá pra nós O amor só dói Pra quem não volta atrás É tudo o que eu tenho pra dar Depois é só vez de vez É tudo o que eu tenho pra dar É só pedir mais Sou o mesmo que te quis Lembra da primeira vez Qual dos dois foi mais feliz Quantos beijos eu te dei Na semana eu te conheço Como alguém real Dando falta nos meus sonhos No futuro, no sentimento Que me entram as dois É sempre bem depois Pra quem quer recomeçar É tudo o que eu tenho pra dar É tudo o que eu tenho pra dar É tudo o que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Garotinha, garotinha Há muito tempo que estou de olho Garotinha, garotinha Há muito tempo que estou de olho E não consigo ficar contigo Ou uma volta talvez pela praça Um bate-papo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Vem correr, venha pra mim Eu só quero Bora, Marcelo, vulgo, rasga a lata Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Teu corpo me fascina Teu sorriso é lindo Garotinha linda Sou mirada e despreza e eu te dou carinho Garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Chumbi, 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 chumbi Garotinha, chumbi, 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 ch Tipa, quero, tipo, quero Ficar contigo Eu só quero que diga sim Venha com quem, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha com quem, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar Ficar um dia linda, ficar um dia linda Meu corpo me vacina, eu sou o que se linda Ficar um dia linda, ficar um dia linda Sou milagre especial e eu te dou carinho Ficar um dia linda, ficar um dia linda Aí sim, hein? Ficar um dia linda, ficar um dia linda Chefe de marido, meu Deus Quebra, 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 quebra Meu Deus Segura a mulher Segura a mulher, senão a mulher cai Rapaz, deu um show aí, viu, na dança Quase quebrou a menina ao meio, não é não? Ô pressão Machuca, quer me embriagar? Não, Deus me livre Se eu me esturo, eu vou ficar com dor de cabeça, mais do mundo Não, dá certo Dá certo não Assim você me quebra Eu tô ceguinho, amigo Ah, não ia falar agora, amigo Não, mas o homem se enrola O homem toca sanfona, teclado, faz tudo O homem é desenrolar aí Qual é, patrô? Ô, não acredito Gente, deixa eu agradecer a vocês Obrigado pelo carinho Vem aí ele, Chicão dos Teclados Fazendo um show maravilhoso pra vocês Ele arrasa O homem é bom O homem é espetacular Mais uma vez juntos, não, Chicão? Sucesso pra você, meu querido Agradecer ao grande prefeito Ao Nilson Oliveira Ao vice Márcio Onofre Ao secretário Fábio Nunes Ao secretário Daniel Carvalho Deputado estadual Jeová Mota Obrigado Meu querido, cabeça, produções lá na gama E E.C. Produções Ah, ele quer o hino do farró Que ele disse que é o hino do farró Ah, é? É Então pronto Você que manda, Jeová Pronto, vou oferecer pro Jeová Mota Toda a sua equipe maravilhosa Toda essa galera de Croatá Esse povo que é apaixonado, viu? A gente vai fazer essa aqui Em nome de todos os pedidos Porque até eu vou curtir o repertório do Chicão, viu? Bora, meu povo Obrigada, meus amores Até a próxima Se Deus quiser Parabéns pela festa linda Se embora ela gostar Quero entender Por que razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Agora já vai Ligou o vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe, 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 aqui no chão, no frio da solidão Sabe, grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance E nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas, não me deixe, 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 aqui no chão, no frio da solidão Parabéns, amor, vai Seus olhos, seu sorriso A luz do sol vão conhecer Já o papado não me deu E agora se distante Eu não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão No fim da solidão Esse é o hino, vem Salve e grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance E nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Como aceitar Se existe amor entre nós Não me deixe aqui no chão Não me deixe Não me deixe Aqui no chão No frio da soltão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Eu não posso ficar sem você Não sei mais Eu não sei nem quero viver Eu não posso ficar sem teu amor Obrigada, gente Pelo carinho Até a próxima Se Deus quiser Que Deus abençoe Todos vocês Tchau, meus amores Quem gostou Dá um grito E aí, chegando o chão Obrigada E aí, chegando o chão 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 E aí, chegando o chão